Está estudando para o concurso de agente educador e não sabe nem por onde começar na matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas com o método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de análise combinatória para você não errar mais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, mas que sempre que tiver um conteúdo desse, você vai receber e vai vir aqui assistir. Então vamos lá. É a correção do nosso quiz de análise combinatória, né? Esse nosso quiz aí, opa, deixa eu botar aqui certinho. Nosso quiz de análise combinatória para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Então, simbora lá fazer esse quiz que está sensacional. Agora olha só, aqui estão as redes sociais do Marcão, ele ia fazer, eu estou fazendo aqui. Segue lá, vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores, 10 mil seguidores no Instagram e curte a página dele no Facebook. Simbora fazer a questão, vamos lá. O que diz essa questão aqui para a gente? Eu vou dar um recado para você também, tá? Então calma aí, daqui a pouco eu falo com você. Considerando um alfabeto com 26 letras distintas e 9 algarismos distintos. Quantas placas podem ser construídas com a sequência de 2 letras seguidas de 3 algarismos? Ó, restrições. Sabendo que as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas, como por exemplo está ali. Beleza. Então vamos lá. As letras são duas letras. Então eu vou botar aqui, ó, letra, letra e 3 algarismos. Então aqui eu vou botar algarismo, algarismo e algarismo. Tudo bem? Tranquilo aí? E aí, o que ele diz? Ó, quantas placas podem ser construídas com a sequência de 2 letras seguidas de 3 algarismos? Sendo que as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. Ele não falou nada que as letras e os algarismos são diferentes, né? Então, só falou aqui, 26 letras distintas e 9. Mas ele não falou nada que as letras podem ser diferentes, tá? Pode repetir letra. Ele não falou nada que tem que ser diferente. Pode repetir. Então quantas chances você tem para a primeira letra? 52. Ué, por que 52, Renato? Porque as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. E aí, você tem 26 maiúsculas e 26 minúsculas, no total de 52. Para o segundo tem 52 também. Para o algarismo, aqui tem 9. Aqui tem 9. E aqui tem 9, porque ele falou que são 9 algarismos. Show? Agora o total é só a gente multiplicar em geral. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Pessoal, você tem a opção, vou até aparecer aqui embaixo para vocês. Vocês têm a opção de fazer a conta. Mas malandramente, aqui no método MPP, a gente manda o aluno olhar para o último dígito. Porque quando você olha para o último dígito, diz muita coisa. Para chegar no último dígito, você vai multiplicar todos esses últimos aqui. O 2 por 2 por 9 por 9 por 9. Show de bola? Começando aqui, 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Então termina em 9 essa conta aqui. Agora, 52 vezes 52. Você vai pegar 9 vezes 2, vai dar 18. E depois vai multiplicar por 2 de novo, vai dar 16. Ou seja, a resposta é um número que termina em 6. Qual é a única opção que termina em 6? Letra D. Marca o V da vitória. Você não tem tempo para fazer na prova. Então, faz isso. Mas, Renato, se eu fizer, vai dar aquilo ali? Vai dar. Mas pegou o bizu? Qual é o bizu, galera? Olha para cá. Se olha, como os números são muito grandes, você multiplica todos esses. Porque esses vão mostrar quem é o último dígito, sempre em uma multiplicação. 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Então, aqui está terminando em 9. Agora, eu pego 9 vezes 2, 18. 2 vezes 8, 16. Então, terminou em 6. Terminou em 6. Gabarito letra D. Opa, eu fiquei na frente. Perdão. Perdão. Fiquei na frente. Aqui, ó. De novo. 9 vezes 2, 18. Me empolguei, né? 2 vezes 8, 16. Ou seja, esse número termina em 6. Então, qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Se você fizer a conta, vai dar isso? Vai. Mas prove é tempo e você ganhou. Tá legal? Então, esse foi o nosso quiz. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tenho um convite para vocês. Hoje, 7 horas da noite, tem um mega aulão para a gente educador. E é o lançamento do aulão da premonição. Vai ser a pré-venda. Então, participe. Vai ser aqui mesmo no canal. 7 não, perdão. 8 horas. 8 horas da noite. 8 horas da noite. Lançamento do aulão da premonição. O que é o aulão da premonição? É a revisão final. Nós fazemos 40 questões de matemática para esse concurso, para vocês arrebentarem. E vai ser a pré-venda. Ou seja, você vai conseguir garantir pelo menor investimento na pré-venda. Show de bola? Tranquilo aí? Então, até 8 horas da noite no nosso aulão da premonição. Voltei. Valeu, gente. Um beijo. Muito obrigado a todos. Até às 8. Até lá.